Se você não sabe explorar o ecossistema de DeFi, você tá deixando muito dinheiro na mesa. Fala galera, aqui é o Fernando Xander Bianca, eu sou trader e especialista em criptomoedas. E antes de falarmos sobre DeFi, vamos falar aqui do Market Cap, 2,2 trilhões de dólares. Então de ontem pra hoje, de alguns dias pra hoje, tivemos um aumento de 100 bilhões de dólares. Muito na qual, porque o Bitcoin... Acabei de fazer um trade aqui, aliás, né? Esse mercado é... Esse mercado é muito bom, cara, na moral. Aí tem como você ganhar dinheiro com day trade e ainda dinheiro no renda passiva no DeFi, velho. É muito gostosinho esse mercado, velho. É uma pena que tem gente que não descobriu esse mundo ainda e meu papel é esse. De fazer essa galera aprender a ganhar dinheiro no criptomercado, porque tem muita modalidade boa pra ganhar dinheiro. Então por que o Bitcoin e o mercado tá dando uma reagida? Muito na qual foi porque o Bitcoin tá dentro de um canalzinho de baixa, como vocês podem ver aqui. O preço ele bate no fundo, bate no topo, bate no fundo, bate no topo, bate no fundo. Aí agora tá indo buscar aqui o topo. E essa região aqui vai ser uma região decisiva, meus nobres. Se passar e romper essa região aqui, ó. Já vai vir buscar essa resistência de 52 mil dólares. Depois se romper essa região de 52 mil, 146, o Bitcoin, ó. Já vai vir pra cá buscar 60 mil. Então ele tem duas regiões pra ele romper. A primeira é essa aqui. 50 mil cravado, que é o topo do canal de baixa. Depois resistência em 52 mil e 100. E depois ele já vai vir direto. Então a gente tem essa probabilidade sim. Olha só, do Bitcoin, ele dá uma valorizada e chega até 60 mil dólares. Mas primeiro, ele tem que ultrapassar essas duas regiões na qual eu falei. E essa subida aqui, essa pernada de alta que o Bitcoin tá fazendo. Essa pernada de altazinha que ele tá fazendo aqui agora. Já foi o suficiente pra fazer várias criptomoedas explodirem, cara. A gente tem, ó. Vamos colocar aqui. Vamos selecionar as blue chips. Depois eu vou falar essas melhores aqui. Eu selecionei algumas criptomoedas. Pronto, essa aqui mesmo. A gente tem a avalanche. Olha só. Olha essa pernada de alta suprema que a avalanche deu. Olha isso aqui. Só bastou o Bitcoin subir que a avalanche subiu 41%, meu nobre. Esse mercado é muito bom. Então, BNB, vamos ver a pernadazinha de alta aqui da BNB. 8%, não reagiu também aqui. Tem essa Serwar, que eu tô nela também. Tô numa fazenda na Radium, gerando 250% ao ano. Dei uma pernadinha de 20%. Cara, a Illuvium, vamos ver aqui. A Illuvium deu uma pernadinha de alta baixa comparada às outras. Agora tá numa espécie de retângulo. Não, não é retângulo não, porque o movimento anterior foi de baixa com lateralidade. Então, não é retângulo não. Mas é preciso romper essa LTB aqui, ó. Rompendo essa LTB, ela vai conseguir chegar em patamares maiores. E, cara, a Illuvium, velho, é uma cripto que tem um jogo que eu quero jogar. Mano, muito lindo. Tipo, estádiozinho assim. Tipo, é arena. Um lado inimigo, outro lado você. Cara, esse jogo vai ser lindo. Vai ser lindo. E na minha concepção, cara, vai explodir muito ainda. Illuvium tem muito que dar ainda. Solana, vamos ver aqui a pernadazinha de alta da Solana. Mesmo tendo problemas de escalabilidade. A bichinha aqui tá explodindo, né? Escalabilidade não. Ela teve problemas de ataque DDOS. Na verdade, não sei se foi ataque DDOS que deu na Solana. Ou se foi o lançamento da Soul Chickens. Um joguinho lá, com gráfico meio esquisito de galinha. Um joguinho lá, que lançou na Solana. Aí fez ficar meio lento. Aí teve uma galera que falou que foi ataque DDOS. Mas o que importa é que, cara, quando tá rodando liso, a rede da blockchain da Solana é uma das mais rápidas que tem. A rede da Phantom também é muito rápida. Então, cara, Solana tá de parabéns. Eu acho que, velho, vai dar muito bom no longo prazo, tá? Vamos ver aqui a pernadinha de alta que deu na Ethereum. Vamos ver aqui. 11%. Vamos ver aqui da Atlas. Atlas deu 12%. Atlas eu acabei saindo. Fui pra outra fazenda. Vamos ver aqui CRO. Array é inflacionário. Anchor não. Então, vocês podem ver que, cara, tá explodindo bastante, né? Deixa eu colocar aqui na EGLD, que é o toque que a gente vai estar falando aqui. Vamos ver a pernadazinha de alta que ela teve depois dessa queda do Bitcoin. Deixa eu só colocar aqui no gráfico do BTC. Vamos ver aqui. Bitcoin. Vamos ver aqui o Bitcoins. Essa pernada de alta começou exatamente no dia 15, né? No dia 15. Mais ou menos foi ontem mesmo. Mais ou menos foi ontem. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Olha só. Jesus amado. 30%. Isso aqui é por quê? É porque a galera tá comprando Errand pra trocar para a criptomoeda do metaverso de carros. Array, como eu falei ontem pra vocês. Então, a gente vem aqui na Mayer Exchange. Vamos ver se já começou. Porque o lançamento do SOAP pra entrar na fazenda tava marcado agora pra 11 horas da manhã. Vamos ver aqui se já liberou. Até o momento, não. Já tá atrasando. Mas olha só a rentabilidade que tá gerando no DeFi da Mayer. Olha só. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui. 3.000% ao ano sem fazer nada. 4.314%. Isso aqui é APR, é juros simples anual. Ah, Alexandre, tá muito grande esse pagamento. Isso é verdade mesmo. Cara, é verdade sim. Só que quanto mais gente vai entrando na fazenda, quanto mais o ativo vai ficando sólido, menos tende a pagar. Então, cara, isso aqui vai terminar hoje bem provavelmente com menos de 2.000 e nos próximos dias vai ficar abaixo de 100. Igual essa fazenda aqui, que quando eu entrei tava pagando mais de 7.500%. E agora tá aqui, ó. Com menos de 50%. Mas já me gerou muito bons frutos essas fazendas aqui na Mayer, né? Fora todas as minhas outras fazendas que geram uma rentabilidade passiva que é extremamente delicioso, tá? Cara, então, a Erond, ela tá agora numa situação complicada porque a galera vai começar a comprar pra vender metade pra Ride, né? Pra vender metade pra Ride. Porque pra entrar na fazenda da Ride, tem que ter EGLD. Então a galera vai comprar EGLD e vai trocar metade por Ride. Mas mesmo assim vai ter comprado EGLD. Então por isso que ela vem subindo, é só. Galera tá aqui, ó. Na loucura pra comprar Erond, pra trocar pra Ride, pra gerar aquela renda passiva lá. E esse token aqui, a Ride, olha só. Ela vai ser lançada valendo 10 centavos daqui a pouquinho. Esse aqui pode bater 0,5 porque vai entrar muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. Então, cara, esse metaverso de carros vai dar o que falar. E agora vamos falar as criptomoedas promissoras pra day trade hoje. Pra day trade hoje. Peraí que eu coloquei errado. Essa aqui, ó. Waves. Criptomoeda na qual eu já fiz um day tradezinho. Olha só, buscou aqui a projeção. Já caiu. Se eu não tivesse saído aqui na minha projeção, eu teria sido estopado. Mas deu um bom lucro. Waves. Bate. CEL. AR. HNT. WAN. HBAR. WANint. CRV. FTM. Cake. Storge. VET. ENS. Aave. Sushi. Teta. E SEND. Essas são as criptomoedas que eu tô de olho hoje pra operar aquele rompimentozinho maroto. Beleza? Aquele rompimentozinho maroto e bem gostoso. Vamos voltar aqui pro Bitcoin. Porque é bom a gente ficar de olho nesse canalzinho de baixo aqui. Ver o que ele vai tá fazendo. Porque se ele recusar a romper essa região, ele vai tá fazendo isso aqui, ó. Indo pro fundo do canal. Então, até esse exato momento, a média móvel de 200 períodos tá meio que segurando o Bitcoin, olha só. Segurou aqui, segurou aqui, segurou aqui, segurou aqui. Essa média móvel de 200 períodos tá sendo um bom suporte, né? Tá sendo um bom suporte bem interessante. Vamos ver como é que tá o cruzamento da morte. 50. O cruzamento da morte tá bem longe, mas sinceramente, a Death Cross. Cara, é um cruzamento muito atrasado, né? Esperar 50, cruzar com a de 200. Até lá, até lá já aconteceu muita coisa. Vamos ver como é que tá a primeira LTA. Primeira LTA dessa pernada de alta aqui foi rompida mesmo, meus nobres. Foi rompida mesmo. Deixa eu puxar aqui pra vocês verem uma coisa. Pronto. Sempre quando a primeira LTA é rompida, cara, o Bitcoin e o mercado em si começam a ficar em um ciclo baixista. Então, pro mercado retomar a movimentação de alta, ele, de fato, ele vai ter que romper essa primeira LTB aqui, ó. Ah, Alexandre, quando que o mercado em si todo vai ficar autista? Quando ele fazer isso aqui, ó. Quando ele romper essa resistência de 52 mil. Aí vai começar a ficar extremamente interessante. Show de bola? Então, meus caros, espero que tenham gostado desse vídeo aqui. Juntando DeFi com Day Trade, você vai ter uma combinação explosiva que você vai estar conquistando rapidamente a sua independência financeira. Rapidamente também não, né, cara? Tudo é um processo, mas você vai conseguir empreender, cara, 100% dentro do criptomercado. De um lado, renda ativa, Day Trade, do outro lado, renda passiva com DeFi. E eu vou deixar o link dos treinamentos, dos dois treinamentos aqui embaixo. Starter Cripto, se você quiser ganhar dinheiro com Day Trade, de qualquer lugar do mundo, fazendo seu próprio horário e se inscrever de chefes. E no DeFi, gerando múltiplas fontes de renda passiva, no meu treinamento milionário com DeFi. Os dois treinamentos estão aqui. Aproveitem o desconto de final de ano. Então, tubarões, é isso. Se você gostou do vídeo, esmague o botãozinho do like, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo. Eu quero saber, ó, coloca aí embaixo qual criptomoeda que você está gerando renda passiva no DeFi. Coloca aí embaixo.